Quando eu te encontrei, o meu coração logo se apaixonou Sentiu algo diferente, fui transformado pelo seu amor Sabendo que morreu por mim, me deixou assim, apaixonado Vou embora a solidão, eu vou para sempre ficar ao seu lado Quero viver esse amor, sentir seu amor dentro do meu peito Caminhei na contramão, hoje eu sou feliz com seu amor perfeito Quero viver esse amor, sentir seu amor dentro do meu peito Caminhei na contramão, hoje eu sou feliz com seu amor perfeito Caminhei na contramão, hoje eu sou feliz com seu amor